Fala galera, aqui quem fala é o Emerson e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Só que esse vai ser um vídeo diferente, hoje vai ser um especial porque finalmente chegamos aos 10 inscritos Pois é, é uma pequena marca comparada com outros youtubers, mas isso já é muito pra mim, até porque demorou muito Então eu agradeço muito a esse último inscrito aí que se inscreveu E eu tô vendo agora, pode ser que ele tenha se inscrevido antes Aí eu tô gravando esse vídeo justamente pra isso Por causa que eu tô muito feliz que a gente chegou a essa meta de 10 inscritos E eu espero que a gente chegue a cada vez mais, até os 100, depois até 1000 inscritos, quem sabe Assim o canal vai crescendo cada vez mais Então esse vídeo foi só pra isso Portanto, como eu tô postando esse vídeo de especial hoje Então eu vou acabar que não vou postar o vídeo de conteúdo Mas podem deixar aqui, podem esperar que no domingo eu vou postar um Sobre um animal que eu acredito que a maioria das pessoas conheçam Pois é galera, esse foi o vídeo Eu vim por ele agradecer a todos os inscritos, na verdade, que se inscreveram no canal Que um canal não é nada sem seus inscritos São vocês que me ajudam Pois é, então até o próximo vídeo Falou!